Não, não pode não, o barracão de barro não pode cair Calça cruz, na dobrão do rosto, chapéu de palha, verimbal na mão É assim que o capoeira ia na rosa do barracão O barracão de barro não pode cair Não, não pode não, o barracão de barro não pode cair Não, não pode cair porque tem tradição Na rosa do barracão, chapéu de barro, uma obra de arte Do pintor Valter, mas a paixão do barracão O barracão de barro não pode cair Não, não pode não, o barracão de barro não pode cair Não, não pode não, o barracão de barro não pode cair